Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Taubaté Shopping para a gravação de mais um quadro onde é você, empresário, que tem a palavra. Eu estou aqui na Rara, uma franquia de semi-joias que está em Taubaté desde setembro do ano passado. Eu estou aqui na Rara. Olá, meu nome é Cidinha, sou proprietária da Rara Taubaté Shopping e venho aqui fazer um convite especial para você conhecer a nossa loja. Nós somos uma rede de semi-joias e estamos localizados dentro do Taubaté Shopping, no corredor da Santa Lola, de frente com o Café Conceito. Nossas peças possuem garantia de 1 a 10 anos, são semi-joias premium, com garantia no banho e um banho de hipoalergênico, trazendo para você toda a comodidade, todo o conforto de ter uma semi-joia de alta qualidade, com preço acessível e sem problemas de reação alérgica. Trabalhamos com entrega. Caso você não tenha disponibilidade para vir aqui, fazemos um atendimento online. Fico aguardando a sua visita. Fico aguardando a sua visita.